A mulher entra às pressas na delegacia. Ela é mais uma vítima da violência doméstica. Ele é usuário de droga e ele vive de me agredir na porta da minha casa. E o que foi que ele fez agora com a senhora? Ele me bateu, ele me espancou a mim e meus filhos dentro de casa. Ele me marcou todo o meu rosto de pancada lá dentro da minha casa, dizendo que eu dei fim na minha mãe, louco, dizendo que eu desapareci com minha mãe. O agressor, segundo ela, é o próprio irmão de 44 anos. Francisco Alfredo de Oliveira, mesmo algemado, mostra agressividade durante a entrevista. Você estava batendo na sua irmã? O que você acha? Ela disse que o senhor bateu nela. O que você acha? É isso que eu quero saber do senhor. Pergunte para ela. Perguntei, ela disse que o senhor bateu nela. Eu quero saber se é verdade. Eu não sei. Eu quero saber se você sabe se a pessoa está falando a verdade ou mentira. É por isso que eu estou lhe perguntando. Eu vou ser um péssimo repórter. Se eu fosse um péssimo, eu não estaria perguntando para o senhor a sua versão. Não, porque dá para você saber. Você tem que saber. É isso que eu estou querendo saber. Tem que olhar para o olho da pessoa, saber se a pessoa é mentirosa, é bandida, é tudo. Então o senhor nega, né? Nego não, eu não nego. Eu estou dizendo que a pessoa, quando ele não deve, ele não teme nada. Eu não temo nada. Não temo. Cansada de apanhar, a irmã chamou a polícia militar. Quando a gente fala em prender, a irmã dele fica triste, não vem denunciar, entendeu? Não quer fazer o procedimento, entendeu? E aí hoje nós estamos por bem trazer ele, entendeu? Porque ele lesionou ela mais uma vez, entendeu? E agora ela resolveu vir, né, delegacia? Isso, agora ela resolveu vir, entendeu? Por muita pressão dos parentes dela lá, né? Ela teve coragem de vir denunciar. O caso aconteceu no bairro Satélite, Zona Leste de Teresina. De acordo com a polícia, essa não é a primeira vez que a mulher é agredida pelo próprio irmão. E além dela, outras mulheres da região já sofreram agressões do Francisco. Isso agrede a mulher, idoso, entendeu? Pois é, aí nós resolvemos trazer ele aqui para ver quais os procedimentos que vão ser feitos aqui contra ele agora. De acordo com os militares, Francisco é usuário de drogas. E é tão agressivo que já tentou matar uma pessoa. Ele é acusado também de quase matar uma pessoa. De uma pessoa, de paulada, ele é agressivo, bastante agressivo. Lá na rua Lions Club, ele já é costume fazer isso aí lá, com as jovens, com as senhoras. E os mendigos também, fica deitado lá, ele fica chutando, já de costume já.